O deputado estourado, o homem que vai mudar a cara de Santo Antônio de Jesus, ao lado desta guerreira da Alva Messeis. Ele que teve voto em mais de 300 municípios da Bahia e que vai fazer de Santo Antônio a capital do recôncavo baiano. Vamos chamar agora ele que tem o cheiro do povo, o deputado e próximo prefeito, o Cheirobete. O deputado estourado, o deputado estourado, o deputado, o deputado e próximo prefeito, o que vai estar de Santo Antônio a capital do recôncavo baiano. O que é isso? 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 fosse cuidar dos mais humildes dessa terra mas eu tenho andado nos quatro cantos do município e tenho visto com meus olhos que existem duas Santo Antônio de Jesus a Santo Antônio de Jesus que ri e a Santo Antônio de Jesus que chora andei na porta linha a manhã toda hoje, durante toda manhã parei numa hora da tarde e aí perguntava o povo da porta linha quantas vezes o prefeito veio na porta linha nesses quatro anos para saber quais são as dificuldades do povo e o povo da porta linha me dizia que nenhuma vez que nunca sentou para ouvir o que o povo da porta linha necessitava e aí a gente desce lá no Mutu vai no Mutu e vê que o canal do Mutu começado na gestão passada com recurso de 13 bilhões de reais que o ex-prefeito o povo do Mutu conseguiu o recurso está parado há dois anos na Caixa Econômica Federal e o gestor não tem a sensibilidade de entender que o povo do Mutu merece respeito e merece ter uma vida mais digna e aí a gente vai lá para o Santa Madalena o Santa Madalena que eu construí a passarela como deputado o Santa Madalena que o ex-prefeito calçou várias ruas o Santa Madalena que o ex-prefeito construiu várias casas e a gente vai no Santa Madalena hoje como eu fui com Dalva recentemente e o Santa Madalena está da mesma forma que o atual prefeito encontrou não fez nada para o povo do Santa Madalena portanto está esquecendo está esquecendo da Santo Antônio de Jesus que chora meus amigos quem elegeu o atual prefeito foi o povo cívico dessa terra quem elegeu o atual prefeito foi o povo mais humilde desse município e foi esse povo humilde que o atual prefeito esqueceu como está a saúde da nossa cidade a saúde a saúde do governador essa noite no nosso governo Dalva no nosso governo nós vamos botar a UPA para impulsionar vinte e quatro horas para atender o povo de São Paulo de Jesus no nosso governo nós vamos ampliar os postos de saúde no nosso governo nós iremos implementar a poli-clínica regional e o governador aqui já se comprometeu em voltar em voltar para inaugurar no nosso governo e vamos acabar acabar com o sofrimento do povo que hoje não tem acesso aos serviços de média e de alta complexidade se alguém aqui precisar fazer uma ressonância magnética eu pego suas amigas e minhas amigas que está a segurança da nossa cidade há quatro anos atrás quando a gente ouvia dizer que houve um homicídio nessa cidade a cidade parava era o comentário da semana e agora quatro anos depois nós estamos tendo que conviver com cinco seis homicídios todos os finais de semana nessa cidade todo dia morre gente em Santo Antônio de Jesus assassinada e aí eu tenho que conviver eu tenho que ir por debate mais uma vez e ouvir o gestor falar mais uma vez para todo Santo Antônio isso e ouvir que a segurança pública não é da responsabilidade do prefeito pois bem eu vou dizer aqui o que eu disse a ele no debate para ver se agora ele ouve melhor no meu governo e de Nalva a partir de janeiro de 2017 eu vou bater no peito e dizer que a segurança pública também é da responsabilidade do prefeito 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 não pode fugir não pode fugir da responsabilidade do que se refere a segurança pública como é que anda a segurança do homem do campo como é que anda a segurança do homem que vive na zona rural o povo da zona rural não se sente mais seguro em morar no campo e a polícia quando é acionada nem consegue chegar na zona rural porque as estradas estão acabadas em todas as zonas rurais do município de santuatório de Jesus e aí meus jovens eu quero fazer um questionamento aliás eu quero dar uma informação para os pais de família que tem filhos e querem que vê os seus filhos trabalhando em 2015 nós tivemos mais pessoas demitidas do que contratadas nessa cidade em 2016 nós tivemos mais pessoas demitidas do que contratadas em Santo Antônio de Jesus e aí eu fiquei curioso e procurei saber será que Santo Antônio está perdendo empregos por conta da crise que o país está passando aí fui ver os números de Valença Valença cresceu o número de empregos aí fui ver Cruz das Almas Cruz das Almas cresceu o número de empregos enquanto a população de Santo Antônio cresce os empregos diminuem nessa terra e o que é que a gestão tem feito para mudar esses indicadores não tem feito nada e no meu governo não no nosso governo fortino meus queridos candidatos avaliadores nós iremos transformar Santo Antônio de Jesus em um grande polo industrial trazer indústrias para esse município para gerar emprego tanto de empregos que a população necessita nessa terra e que tanto clama mas meus amigos eu quero encerrar as minhas palavras quero encerrar as minhas palavras agradecendo ao governador o imposto que deixou que verso compromisso da Bahia que deixou de ir em centenas de cidades da Bahia que ele poderia ter ido nesse domingo este domingo é o último domingo que antecede a eleição e o governador veio aqui escolher o Santo Antônio de Jesus para dar uma demonstração do compromisso que ele tem com o nosso futuro governo com o compromisso que ele tem com o Santo Antônio de Jesus veio aqui para dizer que a partir de janeiro de 2017 nós da Alba não estaremos sozinhos nós contaremos com o apoio integral e restrito do governador da Bahia que é quem efetivamente tem condição de ajudar Santo Antônio de Jesus e o governador sabe o governador sabe que eu não darei um minuto de trégua a partir de janeiro toda semana todo mês eu estarei batendo na porta do governo do estado e cobrando do governador investimentos em dias melhores para a Santo Antônio de Jesus Alguém aqui alguém aqui gritou que eu ouvi pediu que eu falar da Rádio Clube pediu que eu falar da Rádio Clube o que tem o que tem na Rádio Clube por aqueles 3 milhões que eu consegui como deputado com o programa viver melhor nós calçamos ruas na Rádio Clube fizemos escadarias na Rádio Clube fizemos encostas na Rádio Clube reformamos casas na Rádio Clube reformamos banheiros na Rádio Clube e depois do que nós fizemos pela Rádio Clube o que é que eles fizeram não fizeram nada fecharam a creche fecharam a creche da Rádio Clube o outro lado da Rádio Clube está esquecido não fizeram absolutamente nada até um campo de futebol pequeno na Rádio Clube arrancaram as traves a saúde a saúde está precária na Rádio Clube a gente vai lá pro Ateamento Salles viver o sofrimento dos moradores da Rua São Paulo brigando por pavimentação o povo não para de falar das mazeras mas eu queria dar uma informação aqui uma só só mais uma minha casa minha vida que essa mulher aqui ó junto com o ex-prefeito construiu e entregou mais de 500 casas do minha casa minha vida e do governo passado da obra da condição de secretária de ação social começou a construir contratou mais 700 e tantas casas que foram essas casas que o atual gestor entregou agora o atual gestor não contratou uma casa nova para o povo de Santo Antônio de Azuis e o pior quase que ele não entrega nem as 700 que Dalva começou a fazer no governo passado tudo que ele não fez a culpa é de quem? ele diz que é minha se Neymar Neymar quem gosta de futebol aí? o Brasil ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas no futebol não foi isso? com um gol de pênalti de Neymar se Neymar tivesse perdido o pênalti o prefeito daqui ia dizer que a culpa era minha porque tudo que ele não fez na cidade ele diz que a culpa é minha e vocês sabem que eu só fiz ajudar essa cidade quem aqui ouviu dizer em algum dia da vida que nesses 14 anos como deputado o deputado Rogério Andrade tenha feito mal a alguém nessa terra se eu não pude fazer o bem eu nunca fiz o mal a ninguém na minha vida eu só fiz ajudar porque ao ser perguntado qual era a nota que ele dava ao governo dele no rádio ele mesmo disse que era 4 ele mesmo se não fosse meu apoio ele mesmo daria zero ao governo dele sabe por que verdade sabe por que porque a rua da linha fui eu que calcei ajudei no governo dele fui eu que asfaltei dentro do governo dele porque no Amparo tem duas ruas calçadas dentro desse governo com recursos que eu consegui com o governo do estado porque na rua cá da fronte é natural tem uma rua calçada que foi eu que consegui como deputado com o governo do estado porque no parque São João lá na Maria Preta atrás da Tires foi feito calçamento fruto que é recurso do governo do estado que eu consegui como deputado se o distrito industrial vai ser entregue agora tá pronto e vai gerar mais de mil emprego vocês ouviram o governador aqui dizer foi uma obra do governo que eu consegui com o governo do estado sem falar meu vice-prefeito na praça São Benedito que eu consegui o dinheiro com o governo mandei pra prefeitura fazer e até agora o povo quer saber cadê o dinheiro na praça São Benedito eu consegui o dinheiro pra fazer a praça São Benedito pegaram botaram empresa lá sacaram o dinheiro da obra mexeram no lado da praça não terminaram o lado que mexeu e o outro lado nem sequer mexeu e aí fica o povo do São Benedito escuriamando dizendo que a praça parece o cabelo que é da baixou Pitágora um lado puxou o pai e um lado puxou a mãe o povo acordou o povo sabe quem aqui não quer mudar de vida quem aqui não quer ter uma saúde melhor quem aqui não quer ter uma educação melhor quem aqui não quer ter um emprego melhor quem aqui não quer ter oportunidade de comprar sua moto seu carro ter sua casa própria então eu vou dizer uma coisa pra vocês prestarem atenção pra quem quer mudar de vida pra quem quer ter uma vida melhor vou dizer uma coisa pra vocês prestarem atenção time não vai mudar a vida de ninguém eu sou Bahia meu filho meu filho é Vitória Bahia Vitória Flamengo Fluminense Internacional Corinthians a gente até torce mas não vai mudar a vida de ninguém aqui não muda a vida de ninguém Jacu Beija-Vô também não vai mudar a vida de ninguém aqui sabe o que é que vai mudar a vida do povo pra melhor sabe o que é eu não gostaria que a pessoa votasse em mim porque eu sou Jacu ou porque eu sou Veja-Flor eu quero o voto de vocês porque eu quero que vocês acreditem que eu fui um bom deputado e você o melhor prefeito com essa cidade de abril quero a contribuição não abro mão da contribuição de Álvaro Bessa não abro mão da contribuição de Eurvaldo Rosa o atual prefeito se quiser passar uma coisa pra mim eu também posso até ouvir mas o meu governo vai ser um governo novo o meu governo vai ser um governo diferente eu vou trabalhar ouvindo a todos pedindo ajuda a todos mas que me perdoem todos os prefeitos que passaram dessa terra eu vou lutar com o apoio deles pra fazer o maior governo que se adotou de Jesus já viu um abraço e Deus abençoe proclam a vitória é o 55 é o 55 é o 55 pessoal só mais uma coisa só mais uma coisa só faltam 7 dias vamos pedir aos amigos vamos pedir aos vizinhos vamos pedir aos indecisos e no dia da eleição no dia da eleição pro debate eu não vou nem convidar mais porque não vale nem a pena o povo participar de um debate pra ver uma palhaçada daquela o prefeito dizia pra todo mundo que quando eu via ele eu ficava tremendo e ele ontem olhando nos meus olhos ele viu quem foi que tremeu no debate então o que eu quero pedir é domingo a 8 domingo a 8 não vai ter nem fila de hoje a 8 não vai ter nem fila pra votar não vai ter aquelas filonas que tem toda a eleição sabe por quê? porque vai ser rápido o moto o povo vai chegar na fila vai chegar na máquina eletrônica vai nem procurar ficar procurando o número lá vai no número só vai ser tchum tchum confirma vai ser tchum tchum confirma e depois ó depois confirmar vai pegar essa bandeira azul, amarela e vermelha e vamos pra rua comemorar a vitória e a violência com a violência eu tô aqui de cima ó eu tô aqui de cima eu já filmei todo mundo aqui tá todo mundo filmado eu quero ver todo mundo que eu filmei aqui 5 horas da tarde domingo na praça cantando e dançando a música da vitória que eu me conheci um abraço muito obrigado pro mundo da geração tá aí o nosso próximo prefeito tchum 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 tchum